E aí, incríveis! Aqui é o Cid do canal Game Over Jamais. Hoje, vou trazer aqui pra vocês o primeiro jogo para Android, indicação do canal de terror. Horror Hospital 2. Eu já joguei um pouquinho pra testar. Confesso pra vocês que só joguei bem pouquinho mesmo pra ver se tá funcionando de boa e desliguei. Já fiquei com medo no começo. Mas, vamos lá ver como que é o jogo. Antes de mais nada, já vou pedir pra vocês aí deixar seu like, tá? Tá vendo esse vídeo e não é inscrito no canal? Se inscreva no canal também pra contemplar o nosso trabalho. Vamos lá. Continue. Tá vendo? A gente começa nessa parte aqui. Essa mulher aqui fora. O comando, ó. Tá vendo essa bolinha branca que tá dentro do círculo transparente? A gente controla pra lá e pra cá. Onde tem aqui, a gente tocando no meio da tela, a gente vira pros lados. Aqui ele sai correndo. Esse é onde tem a... Sai correndo. Onde tem o bonequinho correndo. Aqui, esse que é onde tem a setinha pra baixo. A gente apertando pra baixo, ele abaixa. Apertando pra baixo de novo, ele fica de pé. Entendeu? Agora vamos lá. Tem que tomar cuidado quando tá gravando no celular, né? Por causa que pra não tampar o som e a câmera aí fica meio ruim pra mexer. Quando a gente tá jogando tem problema. Mas quando tá gravando, é perigoso tampar a câmera e o som, né? Eu não tava trazendo câmera mais nos jogos de Android por causa disso, que tava meio ruim. Agora o som, é... Tem que tomar muito cuidado pra não apertar o microfone. Se eu usar o fone, o gravador de... Que eu uso aqui no celular, ele não... Não sai a musiquinha. Aí o jogo fica mudo. Porque ele não captura o som, só a imagem. Pra sair a musiquinha, eu tenho que usar o microfone do celular pra gravar o alto-falante do celular. Então vamos lá. Olha a musiquinha. Eu não sou muito fã de jogos de terror não, pessoal. Tô trazendo aqui pro canal porque a gente indica vários tipos de jogos de Android. Todo mundo gosta aí. Tem gente que adora jogos de terror, jogos de futebol, jogos de um monte de... Vários gêneros. Aí o intuito do canal é trazer... Sempre um conteúdo bacana pra vocês. Eu mesmo. A Meira adora coisa de terror. Mas eu detesto de terror, jogo de terror. Não sou muito fã, não, mano. Mas vamos lá. Eita, fechou o portão? Eita! Meu Deus, véi. Mano do céu, véi. Já começou já, mano. Eu falei pra Meira ir fazer esse aqui, mano. Porque eu fico com medo, véi. Não adianta. Já tomei susto, já. Aqui não abre. Eita! Mano do céu, que isso? Deixa eu segurar direito aqui, pessoal. Que tá meio ruim aqui. O que que foi isso, mano? Nossa, mano. Eu não vi o que que aconteceu. O portão fechou sozinho. E apareceu aqui o fantasma, véi. Pessoal, eu já tô com medo. Só desse começo aqui eu já tô com medo, mano. Eu detesto jogo de terror, véi. Eu não sou chegado a jogo de terror, mano. Eu fico com muito medo jogando. Tem uma chave ali, mano. Não dá pra pegar essa chave? O nome desse jogo é Horror Hospital 2, tá? Então, se você já gostou desse comecinho aí, vai lá no seu Play Store. Ou no seu APK. E já baixa lá no seu Android. Ó a musiquinha, mano. Nossa, por que esse povo tem que vir nos lugares logo à noite, né, mano? Tem que vir de dia, né, mano? Pra esses lugares, né? Tem que vir logo à noite, mano. Aqui não tem nada. Povo corajoso, né, mano? Eu não ia nem de dia. O pessoal vai deixar pra ir à noite. Ah. Ela é uma porta abriu? Como essa aqui? Essa aqui também não abriu? Que estranho. Tem que ir, mano. Pessoal, eu só tô com medo, velho. Olha o gráfico desse jogo. É assim, é um gráfico legal, mas não é aquele gráfico tão assustador dos jogos atuais, mas mesmo assim, eu tô com medo, velho. A Miri tá aqui dando risada na minha cara, velho. Tô falando que eu tô com medo, deve estar risando na minha cara. Estranho, não tá virando pra lá. Tô só pra cá, pra lá não tá. Esse tá virando pra esquerdo. Não sei se foi bug do jogo. Ah, agora eu entendi. Pra lá eu tenho que colocar o dedo pra... Ah, tô colocando do canto de esquerdo, eu coloco tudo bem... E tá virando. Pra virar pra cá. No direito, bem... Mas vai ficar dando umas travadinhas também. E com o celular também tá bem cheio, né? Que eu baixei um monte de jogo que a gente vai soltar aqui no canal. E tá bem cheio. E essa chave aqui. Pessoal, vou passar a câmera pra cá, pra ver se tem algum menu aqui atrás. Ah, não tem. Ah, aqui, ó. Aparei só a mãozinha. Agora sim, vamos voltar pra cá. Minha cara feia pra cá de novo. Hum... Se vocês gostar... Se estão gostando desse vídeo aí, já vai deixando... Ai, meu Deus. Que porra é essa? Meu Deus! Sai! 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 Mano! Eu vou morrer! Sai! 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 Morri! Que isso, velho? Você é louco, mano. Eu peguei a chave e ia um zumbi ali me matar, mano. Você é louco, velho. Mano do céu. Vamos mais uma vez. Mas você é doido. Tem que começar tudo de novo. Eu morri de novo? Aí você começa, procura a chave e tal. Vamos mais uma vez. Só essa vez. Se eu morrer, aí eu vou deixar aqui pra vocês continuarem. Se vocês estão gostando aí, já vai dando seu like. Já se inscreva no canal. Eu vou tomar outro susto. Eu sei que vai fechar o portão porque eu tô entrando de novo. Ó. Ai! Mano do céu, velho. Eu sabia que o negócio ia aparecer e eu tomei susto, mano. Ele não tem arma, não tem nada. Não bate. Só corre. Aqui que tinha acontecido o barulho na hora que eu tava vindo, né? Aí, ó. Mano. Meu, eu não gosto de filme de terror. Não gosto de filme de terror por causa disso, velho. Da onde veio aquele zumbi, mano? A gente fecha o WhatsApp pra rodar o celular, mas não adianta. Ele fica abrindo toda hora. Eu encerrei. Fui lá no... Ccleaner lá. Fui no aplicativo. Finalizei, mas ele abre sozinho, mano. Tomar a chave aqui. Não dá pra pegar a chave agora? Cara, eu peguei muito fácil a chave. Mano, coragem desse povo. Porque esse povo vai sempre à noite nos lugares, velho. Fala pra mim. Vocês têm uma explicação, incríveis? Deixa aí nos comentários. Porque todos os filhos de terror, o povo vai sempre à noite nos hospitais, nas casas mal-assombradas. Deixa eu passar a mão pra cá. Pessoal, vai sempre à noite nos hospitais, nas casas mal-assombradas. Fala pra mim. Ó. Aquele zumbi vai aparecer de novo. Mano do céu, já tô com medo. Vira! Vira! Mano! Sai! Morri. Meu, que medo, velho. Que medo. Ai, querido. Eu vou parar por aqui, velho. Vou parar por aqui. Eu comecei no jogo de terror. Vou continuar depois com mais calma, entrando... Depois eu trago pra vocês um outro vídeo desse jogo. Mas eu tenho que fazer isso. Se vocês quiserem gameplay desse jogo, tá? A gente... Continua. Ai, eu vou passar pra Mary fazer. Eu faço pouquinho e depois a Mary faz. Se vocês quiserem que eu faça, ver minha cara de medo aqui no canal. Ai, vocês... Ó, é... Deixa aí nos comentários. Aqui, ó. Sugestões de jogos, tanto de terror ou de outros jogos. Deixa nos comentários que a gente vai trazer sim. Pode demorar um pouquinho, mas a gente vai trazer sim. Tudo bem, incríveis? Então, a gente vai ficar por aqui. Até a próxima e Game Over Jamais!